Louvar-te é bem mais do que eu mereço Adorar-te é mais profundo do que eu pensei Servir-te é tudo o que eu espero O que mais quero é estar mais junto a Ti Derramar perante Ti os meus anseios A minha oferta nesta hora é a verdade E Te mostrar os meus pequenos sonhos Ah, Senhor, como eu dependo de Ti Para me curar Para me ensinar O caminho que devo seguir Podes me usar Como Tu bem queres Abra o meu coração Sim, meu Deus Louvar-te é bem mais do que eu mereço Adorar-te é mais profundo do que eu pensei Servir-te é tudo, tudo o que eu espero O que eu mais quero é estar mais junto a Ti Derramar perante Ti os meus anseios A minha oferta nesta hora é a verdade Deus E Te mostrar os meus maiores sonhos Ah, Senhor, como eu dependo de Ti Para me curar Para me ensinar O caminho que devo seguir Podes me usar Como Tu bem queres Abra o meu coração Abra o meu coração Para me curar Para me curar Para me ensinar O caminho que devo seguir Podes me usar Podes me usar Como Tu bem queres Abra o meu coração Abra o meu coração Eu abro o meu coração Eu abro o meu coração Para que o Senhor o cure Eu abro o meu coração Para que o Senhor restaure Todas as feridas Para que o Senhor restaure Toda passada de dor Oh, vem, Senhor Oh, vem, Senhor Quando a cura Eis-nos aqui Se você pode cantir isso a Ele Para me curar Ore isso Para me ensinar Eis-me aqui, Senhor O caminho que devo seguir Podes me usar Como Tu bem queres Abra o meu coração Reis-me aqui Ouvi-me aqui Oh, voz poderosa do Senhor Do caos faz a paz nascer Na tormenta faz o sol brilhar Tudo que existe obedece o Teu falar Onisciente Deus Onipotente és Sempre presente estás Em todo lugar Ao ouvir Tua voz Tudo se transformará Do nada a terra fez Só por Teu falar Ouça isso Toda a escuridão se torna luz Da tristeza alegria Faz Onde existir dor O Teu consolo alcançará Onisciente Deus Onipotente és Sempre presente estás Em todo lugar Ao ouvir Tua voz Tudo se transformará Tudo se transformará Do nada a terra fez Só por Teu falar Esse é o nosso Deus Ao ouvir Tua voz Toda treva se desfaz A esperança faz A esperança faz Surgir Só por Teu falar Olha só o que aconteceu O cordeiro mudo Tua cruz A cruz subiu Mas como um leão Ressuscitou Graça e redenção A todo pecador Bradou Bradou Um cordeiro Um cordeiro mudo A cruz Subiu Mas como um leão Ressuscitou Graça e redenção A todo pecador Bradou Ao ouvir Tua voz Tudo se transformará Do nada a terra fez Só por Teu falar Ao ouvir Tua voz Toda treva se desfaz A esperança faz A esperança faz Surgir Só por Teu falar Só por Teu falar Senhor Ao som da Tua voz Que haja vida Que haja vida Em meu lar Em Seu lar Em Sua família Em nome de Jesus Obrigada Deus Obrigada Deus Pela Tua voz Música A esperança faz Aguardo o dia em que verei No céu a luz mais forte que o sol O céu se abrir e ver descer Jesus Em majestade, força e poder Tristeza e choro não existirão Sofrer e morte lá não entrarão Na eternidade com meu Salvador Pra sempre adorarei ao meu Senhor Virá o Rei Jesus Meu coração deseja vê-Lo Em Sua presença Pra sempre estar Aguardo o dia em que Ele vem Nos buscar Em breve Ele vem E junto aos santos me unirei Louvor eterno ali entoarei Tua luz a tudo iluminará Pra sempre, ó Deus Então governarás Virá o Rei Jesus Meu coração deseja vê-Lo Em Sua presença Pra sempre estar Aguardo o dia em que Ele vem Nos buscar Sua vida Sua vida Aguardo eu Cantando Meu lar no céu Seus passos Hei de ouvir Soando Além do escuro véu Passarinhos Os belos Belas flores Querem me encantar E o que eles são? São Vãos terrestres Esplendores Eu contemplo O meu lar Meu lar Meu lar Virá Virá O Rei Jesus Meu coração deseja vê-Lo Em Sua presença Em Sua presença Pra sempre estar Aguardo o dia em que Ele vem Aguardo o dia em que Ele vem Vem Virá O Rei Jesus Meu coração deseja vê-Lo Em Sua presença Em Sua presença Pra sempre estar Aguardo o dia em que Ele vem Nos buscar Buscar Porque Ele vive Posso crer no amanhã Porque Ele vive Temor Temor não há Declare isso Mas eu bem sei Eu sei Eu sei Eu sei Que a minha vida Está nas mãos Do meu Jesus Que vivo Está Fala pessoal Muita gratidão por ter vocês aqui nesse momento tão especial de adoração. Quero já pedir pra vocês se inscreverem no canal Canto das Igrejas Porque tem um conteúdo incrível lá pra abençoar a sua vida e a sua família Em nome de Jesus e até breve Amém Amém